E o Vagueiro Peixe da Lama, que também fez aí uma boa apresentação, né? Aí na corrida do Parque Bem Mais, aí na primeira etapa, pontuando para a primeira etapa do CPG 2024. E o Peixe da Lama, ele entrou aí com duas vagas, aí na final do profissional, né? Entrou com as duas vagas, montando o seu cavalo, que é o Nobre Faro Ota, um cavalo muito bom, né? Que o Peixe já ganhou vários prêmios, um animal novo também, e o animal que o Peixe vem se destacando muito, né? E ele entrou aí com as duas senhas nas vagas, na final aí do CPG, também já pontuou para o ranking. E o Peixe que vem fazendo grandes apresentações aí nas corridas. E com certeza o Peixe da Lama será aí um dos grandes destaques no CPG 2024, montando o Nobre Faro Ota, fazendo a representação aí do Rancho Climático. E com certeza o Peixe da Lama será aí um dos grandes apresentações aí no CPG 2024.